vai que o visual vai fugir da minha mão olha gente, que interessante olha só o que eu vim fazer aqui, adivinha adivinha, olha só quem é o controlador de insetos por isso que a gente não pode matá-lo porque ele ajuda a controlar vai sapinho foi na frente dele, Davi eu acho que ele tá de barriga cheia eu também acho, acho que ele vai comer demais que interessante, gente eu já filmei o sapo fazendo xixi eu queria que ele fizesse xixi de novo achando que você tá comendo demais você quer não vomitar, hein, cabra agora o sapo comendo besouro olha aí que gracinha olha lá, tem um negócio estranho com ele é, só faltava vomitar tá inchando, gente ele comeu uma mariposa foi? foi ih, a mariposa fez cocô dentro dele interessante, né vida de inseto bicho de jardim o sapo fazendo de rádio afim o sapo fazendo de rádio afim o sapo o sapo